Isso é real, mano, isso é real Tudo que eu senti era dor Nunca acreditei, mais uma pessoa Me apresentou amor, yeah Como eu posso explicar sobre um Deus que me ama tanto desse jeito Parece que é dar sem aperto pra eu aprender que não vai ser do meu jeito Tipo um filho assim, usa em tuas mãos Que às vezes não controla a emoção Buscou de forma errada a solução Esse é o amor do pai Que vence a dor e todo medo Amor que nunca vai Desprezar um coração que quebra, dando ele se coloca Bate na porta e não precisa desejar Nada em troca Esse é o amor do pai Que vence a dor e todo medo Amor que nunca vai Desprezar um coração que quebra, dando ele se coloca Bate na porta e não precisa desejar Nada em troca Como eu posso explicar sobre um Deus que me ama tanto desse jeito Várias quedas e apertos pra eu aprender que não vai ser do meu jeito Tipo um filho assim, usa em tuas mãos Que às vezes não controla a emoção Buscou de forma errada a solução Esse é o amor do pai Que vence a dor e todo medo Amor que nunca vai Desprezar um coração que quebra, dando ele se coloca Bate na porta e não precisa desejar Nada em troca Esse é o amor do pai Que vence a dor e todo medo Amor que nunca vai Desprezar um coração que quebra, dando ele se coloca Bate na porta e não precisa desejar Nada em troca E eu posso explicar La-ry-la- beyond La-Rara-la-la-la-la-arar Ela-ra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Suzanne Esse é o amor do pai Que me venciador em todo o mundo Amor que nunca vai Desprezar o coração Que em que no todo ele se coloca Bate na porta e não precisa desejar Nada em troca